Música A Música 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 Aí, voltando onde eu morri, voltando onde eu morri na madeira abaixo Música Mais uma madeira baixa do turno Tá vindo, tá aí mesmo Não tá mais, tá vendo? Também só se pegou bomba essa vez Tá aí, tá na madeira Eu vou ficar tendo Cuidado, ó Um cara não é a gente Um cara não é a gente Falta, falta, falta Vamos lá Mas teve tudo, deixa eu morrer com tudo Que? It's black and white Love, no more Baby Love, no more Baby